Simbora senhores, pra mais uma sexta-feira Pra quem tá chegando de fora aqui ou pra quem é novo no canal Fale aquele reforço que sexta-feira por aqui não tem roteiro O assunto não é necessariamente guitarra, né? É um papo tomando uma cerveja junto Isso aqui eu tô com uma Heinekenzinha hoje aqui Vou abrir pra gente tomar Trouxe cerveja aí Só não ofereço um gole da minha porque eu só peguei essa aqui mesmo Aqui um canequinha Pra ficar bonitinho Então, carinhas, eu tava Hoje separei uma conversa aqui Completamente sem pé em cabeça E aí também eu não Completamente sem roteiro Mais do que os outros dias, eu acho Porque eu tava me lembrando de algumas coisas dos anos 80 Nesse momento, né? Como eu tava conversando nos outros vídeos Eu tô num momento aí de me preparar Pra gravar uma session E claro que por mais espontâneo que seja Esse tipo de coisa É interessante que a gente busque referências Que a gente eduque o ouvido Antes disso e tal E Boa Sempre que Eu preciso Buscar referências Meu caminho vai pros anos 80, né? Que foi o tempo que eu mais vivi música, eu acho De verdade assim, né? No dia a dia Na coisa de Comprar muito disco De ouvir muito disco De levar Pautar a vida um pouco pela música que eu ouvia Porque anos 80 eu era um adolescente, né? 15 anos de idade Até 19, 20 anos É o tempo em que basicamente Todo mundo vive um pouco disso, né? E bom, deixa Pra gente Começar a conversa Deixa eu apresentar o canal, então Esse aqui é o Guitarra com Cerveja Pra você que chegou de fora aí Aqui a gente fala basicamente De guitarra e de blues Né? Se você se interessa por guitarra de blues Não deixe de se inscrever no canal Hoje a gente não vai falar diretamente De guitarra de blues É um dia de conversa livre Mas nos outros dias Todos os dias 8 da noite Com alguns atrasos Mas geralmente 8 da noite É... A gente tá por aqui E esse canal É financiado por uma lojinha Muito legal Pra você que é Guitarrista Que tá interessado em blues Justamente o canal No qual eu vendo Os e-books De curadoria de repertório Né? O link pra lojinha Tá aqui na descrição E aqui em cima também É... Esses e-books Trazem cada um deles 70 músicas de blues Em cenas distintas, né? É... Classic, British, Texas, Modern Cadebook desse Custa 14,70 Com exceção do Modern Que custa 16,70 São 70 músicas Que eu explico Porque eu selecionei E pesquiso links Pra você De tutoriais Pra você aprender a tocar Da música A letra Explico mais ou menos Como eu tocaria É basicamente isso aí, cara É um material muito bacana O pessoal tem curtido bastante Geralmente quem compra um Compra todos Então corre lá Que tem mais informações Na lojinha E você correndo Pelo site da lojinha Hoje consegue comprar O pacote dos 4 Por 46,70 Pode passar no cartão Dividir em 3 vezes Pelo Paypal Não tem que ter conta Do Paypal, tá? E pode comprar via Pix Que é facílimo Tranquilíssimo Ou fazer até Depósito bancário Chega no site Que tem todas as informações Pra isso, tá bom? O link tá na descrição Do vídeo Ou no linkzinho Que eu passei aqui Para as informações Do vídeo Beleza? Então é isso aí Hum E falando de anos 80, né? Eu quero começar já Indicando Hoje eu não vou indicar disco não Eu vou indicar uma música Uma música específica Lembra que eu falei Acho que foi Nos dois episódios atrás Das sextas-feiras, tá? No Cerveja com Guitarra Eu falei da banda Pereubu, né? Que eu chamo de Pereubu Na verdade a brasileira O nome dela é Ubo, né? Em inglês Enfim Pra você entender o nome da banda Basicamente Eu tô colocando a capinha De um dos discos deles aí O disco que provavelmente Tem essa música mesmo Ou pelo menos serve de referência Como coletâneo Alguma coisa assim A música chama Final Solution É... 1978, cara Para o Ubo Pra mim é sempre uma grande referência Porque foi a banda Que abriu toda uma cena musical Oitentista Que se transformou Desde New Wave Punk Depois aqueles Movimentos mais góticos Dark Tecnopop Cacete a quatro Acho que tudo Meio que tem um ponto inicial ali Com o Pereubu Claro que tinham outras bandas em volta Mas quando Quando a gente fala que Por exemplo Quem acompanha a cena New Wave, né? E entende New Wave e Punk Era mais ou menos a mesma coisa Na mesma época Entendeu? A coisa foi se dividindo Mercadologicamente Com o tempo Criando Aspectos diferentes, né? Mas Quando se fala Por exemplo Que o ponto inicial Da New Wave Seria o Talking Heads Né? Talvez o ponto inicial Mercadológico E... Porque tudo tem um ponto inicial, né? Um ponto que você consegue Identificar Que a partir de outras influências Que já tinha ali na área Aquilo ali se transformou Em alguma coisa diferente E o Pereubu Na verdade Foi uma grande influência No Talking Heads, né? Tanto no Talking Heads Quanto no Divo Que estava pertinho ali Nas regiões próximas Quanto Em outras bandas da época E tudo que você vai ouvir depois Assim Coisas do Sex Pistols Coisas Do The Cure Eu acho que tudo Bebe um pouco Na fonte do Pereubu Tá? Como isso aconteceu Eu não sei porque foi uma banda Que na verdade teve Pouca... Pouco sucesso de mercado, né? Nenhum sucesso de mercado Eu acho que circulou muito mais A coisa das gravações mesmo Na mão de cada um Era uma coisa que estimulou A criatividade da galera E tudo mais E essa música em especial Que é de 78 Não é o primeiro single deles Eles já tinham lançado Coisas mais malucas antes Cara, é incrível Como essa música é moderna Se você botar ela pra tocar aí Eu vou até Hoje, excepcionalmente Vou até colocar o card dela Aqui pra você ouvir, né? É uma música que Até nos anos 80, 90 Ela foi regravada Pelo ex-vocalista Da... 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 Da Banda Bauhaus Peter Murphy Ele regravou Na versão mais moderna Que também é bacana Mas nada se compara A essa versão original Pela própria época dela, né? E eu tava justamente Pegando essa referência Porque quando você começa A ouvir, cara Você começa a entender Uma coisa meio punk rock Talvez Aí você tem que lembrar Que quando isso foi gravado Criado Não tinha essa referência Tão forte Como você tem hoje Do que é punk rock Do que é rock independente Sei lá Como você quiser chamar Né? De fato É uma música Que se você ouvir ela Sem nenhum tipo de rótulo Tente descaracterizar Os seus rótulos Você vai encontrar Elementos ali Que... Por exemplo Um dos efeitos Que até eu caio Né? Eu começo a ouvir E falo Não, é tipo um punk rock Então Eu vou ouvir essa música Eu vou... Eu espero que a banda Não toque bem, né? Aí cada vez que eu ouço Que você ouve mais maduro Você ouve com outras Referências musicais Eu encontro coisas Mais complexas No arranjo dessa música, né? Se eu ouvir um fone bacana Você vai ver que Ah, você tá esperando Que seja uma música Que entre num contexto Punk rock alternativo Uma coisa assim e tal E de repente Ah, você não espera Que os caras toquem bem E de repente Eles deixam escapar Uma coisa Você fala Pô, isso aqui Só faz quem toca bem, né? Esse tipo de construção Amônica aqui Esse tipo de acorde Esse tipo de... A maneira como ele criou Alguma coisa e tal E isso Eu acho que tá Em toda a carreira dos caras Sabe? Em toda a carreira do Peru Você vai encontrar Várias... Várias coisas Icônicas Entendeu? Eu repito Essa informação Que eu já Estimulei vocês aqui Num certo momento Pra ir atrás, né? Vai pros primeiros Álbuns deles Os primeiros É bem independente Você consegue Você consegue encontrar Tudo isso Pelo YouTube Pesquisa mesmo Pelo Google Álbuns Vê pelas datas Coisa de 1975 76 Aí você vai entender Isso aí, cara Como eles eram À frente do tempo deles E como Como você Vai se pegar Achando que eles Copiaram alguém E quando você vai buscar A cópia A cópia que você tá achando Foi gravada 4, 5 anos depois Entendeu? Essa música aí Você vai talvez Identificar um pouco O David Bowie, né? Aí vai ver a data Das músicas Compara Você vai ver que Entendeu? E é incrível Como eles foram importantes Então eu sempre É uma das bandas Que eu realmente separo Pra me influenciar Pra buscar essa influência De fora do blues, né? Sempre que eu vou ouvir música Que eu quero sair um pouco do blues Que eu vou buscar Alguma referência fora do blues Eu caio nos anos 80 Eu acho que foi a última Grande fonte que a gente teve Até porque As coisas mais novas Tudo que eu encontrei De interessante São recriações dos anos 80, né? Ainda que nos anos 80 Havia uma recriação Dos anos 60 Particularmente Era como se fosse Uma revisão De uma imagem de futuro Que tinha nos anos 60 Daquela psicoderia Dos anos 60 Mas Anos 80 Criou Toda uma base Pra música Que a gente tem até hoje, né? Tanto que a referência Realmente De toda uma cena independente Hoje em dia A referência é anos 80, né? E eu me lembro justamente disso Claro que eu não vivi O tempo em que O Pearl Harbor lançou Essas músicas iniciais aí Eu passei a ter consciência De música, né? De coisas Música pop De cenas Lá pelos Pelos ilos de 1983 Devia ter 12 anos 3 anos de idade Antes disso Eu ouvia muita música Mas sem essa consciência Do que é que está acontecendo No mundo Por que é que está acontecendo, né? E aí Eu já fui conhecer Eu já devia ter uns 20 e poucos anos E também não era Na época Das minhas coisas preferidas Eu passei a entender Melhor isso hoje em dia E isso era interessante Porque foi uma época Se você imaginar O que foram Os anos 80, né? Os anos 80 Foram muito interessantes Porque foram a saída Dos anos 70 Os anos 70 Era a coisa Da libertação sexual Daquela A gente pode colocar Ali no comecinho O movimento hippie, né? Isso foi se transformando Numa coisa Que os anos 80 Meio que negaram Tudo aquilo Mas guardaram A parte boa, né? Então você tinha Um momento de Muita liberdade sexual Por exemplo Muita liberdade de pensamento Todo mundo podia Falar muito Podia dizer o que queria Mesmo Eu lembro No Brasil Mesmo a gente estando ali Ainda no final De uma ditadura Mas você encontrava Você via na televisão Críticas da ditadura Você via Nas revistas Na banca de revistas Tinha vários Jornais Como Pascuim Você via o caceta Eu falo Planeta Diário Tinha Um movimento De cartoon Muito forte Tinha um movimento Muito criativo Nesse tempo Independente De você ter Essa coisa No Brasil De ditadura, né? Então era uma ditadura Que não atingia muito Essa área Eu acho que Atingia mais O confronto direto Ali de Enfim Não vamos entrar muito Nesse aspecto Tão político Que não é a ideia Mas Esse tempo eu vivi E eu me lembro Que talvez a gente Tivesse mais liberdade Naquele tempo Do que tem hoje Por exemplo Por razões distintas Então eu me lembro Eu tenho muitas saudades Do tipo de pensamento Que existia nos anos 80 Que era um pensamento Anárquico E ao mesmo tempo Era um anárquico Que tinha Uma visão empreendedora Eu vejo isso Eu admiro muito A cena New Wave Foi uma cena Que me estimulou muito New Wave e Punk Que era basicamente A mesma coisa E quando eu falo isso As pessoas não entendem Por exemplo Quem era Punk? Era Sex Pistols Punk é o que? Ah, Punk é o pessoal Que veste preto Roupa com tachinha Cabelo em pé Quem é New Wave? Não, New Wave É o pessoal colorido Que veste roupa de grife Só que o Sex Pistols A capa deles Era verde limão Eles vestiam roupa de grife Porque era uma banda Que foi criada Para apoiar A marca da Viviane Que era Como é que chamava? Sex Justamente Então eram roupas de grife Entendeu? E Enfim Era tudo Meio que uma coisa só Era essa conjunção Era essa explosão Criativa Do final dos anos 70 Na verdade Que veio para os anos 80 E era uma explosão criativa Que mexia com toda a parte criativa Toda a parte Tinha muito humor Tinha muito sarcasmo As pessoas entendiam sarcasmos As pessoas Podiam, entre aspas Se agredir mais E isso gerava Um lado positivo Que era As pessoas conseguiam Ter uma autocrítica melhor Você não tinha tanta gente Com pensamento Mimado de mundo Sabe? Você tinha um mundo Que se criticava As pessoas criticavam Umas às outras Quando as pessoas Vendo de hoje Talvez não entendam O que era isso na época E Era um tempo Em que tinha Liberdade de pensamento E liberdade de Olhar para o outro Entender as diferenças Conviver com essas diferenças E rir disso Você ria muito das coisas As pessoas riam muito Você não tinha Claro que você vai sempre Encontrar grupos De preconceitos Se a gente for entrar Por esse lado Vai sempre ter Hoje tem né Hoje tem mais Do que tinha antes Talvez Só que a média Não era isso Não tinha isso De ah não Por trás Do que você está dizendo Tem outra informação Talvez sempre tenha Mas o fato é que As pessoas conviviam melhor Com essas diferenças E elas não tentavam Camuflar as diferenças Você via Um grande caldeirão Cultural Acontecendo ali Independente das diferenças E rindo-se dessas diferenças Isso me cativou muito Nos anos 80 né A coisa da liberdade sexual extrema Do pensamento Que vem até hoje Eu acho que tudo Que a gente deseja Hoje em dia de mundo Mesmo de tecnologia Tudo começou nos anos 80 né E musicalmente É exatamente isso que eu digo Nunca se viu Diversidade musical maior né Você tinha Você ligava a televisão Né Nos programas de videoclipe Você via travesti Você via Transexual Você via negro Você via mulher né Quer dizer O que é que fazia sucesso Nos anos 80 ali Era Tina Turner David Bowie Vestido de mulher Boy George Vestido de mulher Você tinha uma banda Que fazia muito sucesso Que era Dead or Alive né Que era um travesti Cantando Você tinha Um movimento Hip hop Subindo Na alta Todo videoclipe Tinha que ter alguém Dançando hip hop Que hip hop Quem não sabe É a dança Então era Você tinha Aquilo ali Muito forte Tudo misturado Todo mundo junto Rindo uns dos outros Participando Você Você via um programa De videoclipe Na Rádio Globo Você via BB King Você via Yes Aí acontecia no Brasil Rock in Rio E aí Pensa Que época Incrível Era essa E aí Infelizmente Aconteceu A tragédia Da AIDS Também Que acabou Com os anos 80 Acabou Com a liberdade Sexual Acabou Com todas Com muitas Liberdades De pensamento Apavorou As pessoas Muito parecido Com o que a gente Vive hoje Sabia Para quem é da época Talvez lembre Eu aprendia Na escola Que a gente Tinha que tomar cuidado Com copinho de plástico Se você fosse usar Na rua Quando usasse Copinho de plástico Amassasse Isso é uma coisa Que ficou Para mim Até hoje Eu pego Copinho de plástico Tomar água na rua Amasso Jogo fora Para não deixar Ninguém reutilizar Aquilo ali Porque ele poderia Espalhar Para outras pessoas Entendeu Era um nível Assim Lembro do meu Professor da escola Dizendo que A gente deveria Esperar em pouco tempo Caminhões Escavadeira Recolhendo Corpos das ruas Isso Pense Colégio Mackenzie E a gente Vendo isso Do professor de biologia Não era ativismo Era o que ele achava Que poderia acontecer Realmente E Anos 80 Foi isso E ainda assim A gente conseguiu Manter Muito Da Muito da leveza Do mundo Até hoje A gente manteve Muita leveza Do mundo E criou Você ouvia Em rádio Você Criava Você tocava Músicas Que Eram abertas A quaisquer Influências Você via Logo depois Chegava por exemplo Paul Simon Gravando um disco Só com músicos africanos E trazendo Aí depois ele vinha gravar Com a banda Holodum Aí depois o Michael Jackson Ficava branco E bicho Uma época Por mais que a gente ache Maluco Muita gente na época Não identificava Que musicalmente Isso fosse Ou culturalmente Isso fosse Alguma coisa rica Hoje eu vejo Que era Hoje eu vejo Que a gente viveu Numa época Estupidamente rica Numa época Em que a gente E que a riqueza Era justamente Essa ingenuidade De que você Ah você não pode Falar tal coisa Como a gente fala Hoje em dia Porque vai agredir Uma pessoa Outra Não Acho que existia Uma ingenuidade Nesses atos As pessoas Se entendiam Assim As pessoas Cresciam Dessa maneira As pessoas Se apoiavam Dessa maneira As pessoas Estavam juntas Dessa maneira Você não separava Os grupos Você via Por exemplo Na televisão Se você visse Os trapalhões Você tinha que entender Que aquilo era Uma representação Do que a gente Vivia no dia a dia Não é que aquilo Era um grupo Inventado E o cara Tirava sarro Com o negão E não A gente vivia Em grupos Muito misturados As pessoas Se misturavam E as pessoas Brincavam Umas com as outras Com maldade E essa maldade Era perfeita Porque fazia As pessoas Entenderem O que elas tinham Que correr atrás Para melhorar Dentro da sociedade Independente de qualquer coisa Né Numa visão Vendo de hoje Isso As pessoas Tinha que se fortalecer Né Eu sofri uma porrada De bullying Porque Enfim Eu sou Nascido no Nordeste Mas eu cresci Em São Paulo Quem é de São Paulo Sabe Que a relação Do paulista Com o baiano Né Eu sou Eu sou pernambucano Mas a gente chamava Lá em São Paulo Você vira baiano Ou cearense Né Ou minto Paraíba Paraíba Ou baiano E aí A relação Da molecada Com isso Era engraçada Era de tirar sarro Mas isso Não Se havia sim Num dado momento Você não gostava Você reclamava Daquilo Mas você Eu tive que aprender A lidar com isso Eu tive que entender Eu sou realmente Eu nasci no Nordeste Eu estou em outra região Do meu país Com outras pessoas Com outra cultura Isso me fez crescer E é o que me faz Hoje Na verdade Entender o mundo Como um mundo plural É entender que Quando você chega Em outro lugar Você tem outra cultura Outras pessoas Você que tem que adaptar Você que tem que se adaptar Aquilo ali E não esperar Que aquelas pessoas Se adaptem A você Isso me fez Me facilitou muito A vida E muita coisa Depois Por mais que Naquele momento Como criança Como moleque Algumas coisas Pudessem machucar Mas machucava Como cair no chão Como rasgar um joelho Porque você caiu Do skate Como Você se machuca Você está tentando Você está Se relacionando Com o ambiente Em volta Isso pode machucar Muitas vezes Mas vai criando Um crosta Você vai aprendendo A crescer Num dado momento Todos esses caras Que brincavam comigo E outros Eu sofria muito bullying Porque eu era gago Vocês podem perceber De vez em quando Eu falando aqui De vez em quando Eu gaguejo Porque eu era muito gago Tímido também Então tinha muita Tiração de onda Comigo e tal E esses caras Se tornaram meus Grandes amigos Com o tempo À medida que você Foi crescendo Ali naquele ambiente Foram os caras Que começaram a tocar Comigo por exemplo Que me deram chance De começar a ter banda Que foram gravar Porque dividiram Estúdio comigo Para gravar Sem nem eu ser músico Eu com 13, 14 anos de idade Foram esses caras Que tiravam onda Comigo Então A vida Era mais interessante Mais rica Era uma vida Em que você Tinha mais chance De entender Onde é que a gente está No tempo? Ah, estamos bem Você tinha mais chance De entender o mundo E aí eu estava Com muita saudade Desse tempo Dos anos 80 Até anos 90 Basicamente E estava Entrando numa discussão De maluco Batendo um papo Com um amigo Via WhatsApp Papos filosóficos E aí eu Colocando uma coisa Que eu sempre falo Como eu trabalho Desde moleque Quem era os anos 80 Teve que Entrar no universo De tecnologia Teve que entrar No universo De computadores A coisa começou ali Todo mundo Meio que aprendia A programar Alguma coisa Com Basic Nem que fosse com Excel Que também Você tinha que aprender Alguma coisa Mas eu Estudava Basic Que era uma linguagem 11 anos de idade 12 né Que era uma linguagem Para você aprender A programar Que te ensinava Justamente O caminho Da programação Da lógica De programação Então você sempre Acabava entrando Muito nesse universo De tecnologia Que é um universo No qual eu estou Até hoje Hoje em dia Eu sou Quando eu falo Que eu sou consultor Em marketing Ou um cara De administração Até Eu fui um cara Que Dentro desse universo Se enveredou muito Com o aspecto Tecnológico Da coisa E algumas coisas Estavam me levando A entrar Dessas discussões Meio paranoicas Que parecem Teoria de conspiração Mas não são E é importante Entender que a gente Está no momento Do mundo Da vida do mundo Em que a gente Tem que levar É o que eu Já falei Alguma vez aqui Que eu tiro o saco Meus amigos Falo Cara Você está num tempo Você está no momento Do mundo Da humanidade Em que o pentágono Vem para a televisão Dizer que a imagem Do disco voador Registrado lá É real O pentágono A força aérea americana Está todo mundo Falando que o disco voador Falando de disco voador É o maior A maior teoria De conspiração A mais do maluco Doidão A do cara Que vai lá Para chapada Para ver disco voador Essa loucura O pentágono Está dizendo Que esse vídeo Aqui é real Então nós estamos Num tempo Em que toda teoria De conspiração É válida E você tem que Dar atenção a todas Até as mais malucas Eu digo Porque todas Vão servir para você Como pelo menos Um exercício filosófico Mesmo que você Já parta sabendo Que aquilo ali É mentira Ah, aquilo ali Já sei que é mentira Mas participe Do exercício filosófico De você questionar A sua realidade Isso é sempre Muito importante Então isso eu tenho colocado E tem aspectos Que não são Absolutamente Não entram Sequer nesse campo Da média especulação Do maluco Doidão Que é o caso Da inteligência artificial Então eu estava Contando Inteligência artificial Uma coisa Invisível Para você Mas você Acessa isso O tempo todo Quando você usa Google Quando você usa Facebook Quando você usa Tudo que Todas as tarefas Práticas As pessoas Imaginam muito Inteligência artificial Vinculada A um chat Que você vai Conversar com o robô Não é isso São tarefas Por exemplo Que a publicidade Da Google Hoje em dia É inteligência artificial Ela vai buscar Ela vai tentar entender O que você está procurando Vai tentar entender Quem é que está comprando De você E vai anunciar Para outras pessoas Parecidas Com quem já comprou O YouTube Aqui mesmo Quando eu falo Eu preciso Eu preciso Que as pessoas Que gostam De Bruce Se inscrevam Aqui Porque o YouTube Vai identificar Pessoas parecidas Com essa pessoa Com o comportamento Delas Tudo isso É inteligência artificial E é um programa Que vai Ele consegue Resolver Tarefas muito Complexas Com uma rapidez Absurda E eu estou dizendo Isso porque É inevitável Isso que eu estou dizendo Agora é fato É inevitável Que em algum momento Nos próximos Não sei 50 anos Talvez mais Talvez menos A humanidade Tenha Um governo Que seja Basicamente Inteligência artificial Uma inteligência artificial Que vai Governar todos os recursos Que nós temos De alguma maneira E vai fazer o papel Que hoje Quem faz é o capitalismo Porque se existe Alguma coisa Que pode gerenciar Os recursos Do planeta Com uma Qualidade Muito superior Ao capitalismo Seria inteligência artificial Que exercesse Esse papel E isso vai mexer Com um monte de coisa Isso vai mexer Com um monte Vai mexer Com governos Está mexendo Hoje em dia Com a nossa cultura Está mexendo Com as nossas liberdades Isso não tem nada De ideológico Isso é fato Concreto Independente De ideologia Por exemplo Eu sou um cara Completamente Libertário Eu sou um cara Completamente Não gosto Daquela coisa Comunismo Anos 50 Chinelão de couro Eu sou um cara Completamente E eu entendo Que a inteligência artificial Realmente Conseguiria Gerenciar o mundo Com uma habilidade Muito maior Do que Qualquer governo Ou qualquer capitalismo Então isso é um caminho Sem volta É um caminho Que a gente Vai percorrer Não se sabe Como Nem quando Mas que Claro que Os players do mundo As pessoas Que comandam O mundo As pessoas Que estão ali Por trás Das cortinas Elas já estão Ligadíssimas Disso Se eu estou Conversando Disso com você Esses caras Grandes aí Que estão envolvidos Diretamente com isso Eles já estão falando Disso há 10 anos Então é o tipo De coisa que a gente Sabe Não sabe como Mas que tende A seguir Para esse caminho É tipo aquele precipício Sabe aquela imagem Dos bois Correndo Todos Em direção A um precipício Eles não sabem Muito bem Por que Mas tem que ir Porque está todo mundo Indo e a pessoa Vai O ser humano Ele é Ele faz Algumas coisas Que podem não ser Boas para ele À medida que Ele entende Que se ele não fizer O outro vai lá e faz Então é melhor Que ele faça Que ele tenha O controle disso Do que esperar Que o outro Faça na frente dele Então são coisas assim Que quando não há Você às vezes consegue Fazer um tratado De não Não usar esse tipo De coisa Dentro de um certo Universo De uma certa bolha Do mundo Mas os outros Países Que estão fora Dessa bolha São usados Para quem tem dinheiro Para o cara chegar lá E fazer O cara pode fazer Um laboratório No meio de um país Zoado lá Para fazer Clone humano Por exemplo Se ele tiver a grana Ele não pode fazer Nos Estados Unidos Mas ele pode fazer lá Você pode abrir Um site proibido Nos Estados Unidos Você pode abrir Um site lá Na Guinéa Equatorial Você abre lá Você lança E está na internet E não sofre As leis americanas São coisas simples Mas nesse caso Não Eu acho que a gente Está falando De uma coisa Extremamente mainstream Acho que muito Do que a gente Está vendo Da coisa comportamental Desse marketing Comportamental Que a gente Está sentindo Hoje Que a gente Está vendo Hoje Ele tem muito A ver Com Com O entendimento De que o caminho Vai ser esse Então as pessoas Estão tentando Entender O caminho é esse Quem é que vai Tomar conta Desse caminho Porque Ótimo Eu acredito Que uma Inteligência artificial Que não é Uma coisa inteligente Entenda É um É um programa Que consegue Gerenciar isso Muito bem Imagine isso Com computadores quânticos Imagine isso Numa situação Em que você Nada pode Conseguir melhores resultados Do que aquilo ali Aquilo ali É uma coisa pragmática Em relação a isso Independente de ideologia Do que eu acho Isso é fato Então A humanidade Vai ter que partir Para esse lado Agora Quem é que vai Comandar isso Porque aí você Começa a ter Outro tipo de ativismo É um ativismo De um cara Que vai hackear O sistema É um ativismo Do cara Que vai Fazer Micro modificações Que vão privilegiar Um grupo Ou uma pessoa E você não consegue Identificar aquilo ali Num programa Mas aquilo Que é muito pequeno Mas aquilo Pelo volume De recursos Que ele está mexendo É muita coisa Que vai Para a mão errada Enfim Então Isso faz parte Você vê que o papo Ficou maluco Mas na verdade Isso aí faz parte De tudo que eu estava dizendo A gente está sofrendo Hoje em dia De um impacto cultural Muito forte Que está interferindo Da maneira que a gente Pensa Interfere na música Está tudo muito Automatizado Muito Você vê que é uma tentativa De desconectar as pessoas De controlar as pessoas E que as pessoas Não se juntem Em grupos Porque E aí entram as teorias De conspiração Sim Das quais eu não quero Fazer parte Mas a gente Vai entendendo Que tem partes Que não são tão Conspiração Assim A gente vê acontecendo Não sabe se a razão É essa Ou por que Mas a gente vê Coisas assim Acontecendo E a gente vê Que o comportamento Das pessoas Está mudando Está sendo moldado A aceitar algumas coisas Independente Quando eu falei Por exemplo Um tempo atrás Aqui nesse vídeo Do que a gente Sofreu nos anos 80 Com relação a AIDS Aquilo foi muito mais grave Do que a gente está vendo hoje Até pelo Pelo momento Em que se achava Que aquilo era Era absolutamente Você poderia Pegar Se usasse O lençol De outra pessoa O pensamento De quem estava ali Era esse Então aquilo era Muito mais grave E a gente não viu Certas atitudes Que está vendo hoje Então é isso aí pessoal O meu tempo acabou aqui Amanhã tem mais vídeo E fica aí Para a gente bater papo Nos comentários Como eu disse Hoje ia ser um papo Mais sem rumo Vamos embora E não deixe de ver Os outros Guitarra com cerveja Não Os outros Cerveja com guitarra Toda sexta-feira Traga a sua cerveja E a gente vai batendo esse papo aqui Vamos embora